O silêncio da noite eu me escuro Me envolve, me faz caminhar sozinha Onde não possam julgar quem sou Onde não possam ver-me cair No fundo O silêncio da noite eu me escuro O silêncio da noite eu me escuro No fundo O silêncio da noite eu me escuro O silêncio da noite eu me escuro Posso ver luz da lua iluminar teu rosto Paredo submerso no espaço vazio Onde não posso alcançar-te por estar longe O silêncio da noite eu me escuro 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 O silêncio da noite eu me escuro